Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui com notícia Vamos começar o vídeo de hoje falando um pouco desta luta entre o Leon Edwards e também o Jorge Masvidal A luta estava marcada agora para o mês que vem no UFC 269, mas a luta acabou cancelada O Jorge Masvidal acabou tendo uma lesão e acabou deixando o combate contra o Leon Edwards Uma das lutas mais esperadas do UFC 269 acabou cancelada Por enquanto o UFC ainda não definiu se o Leon Edwards continua no card, se vão buscar um substituto Ou se a luta será cancelada e será remarcada para uma outra data A princípio, dois lutadores já foram nas redes sociais e acabaram fazendo algumas publicações O primeiro deles é este cara, Gilbert Burns, o Durinho, ele fez essa publicação Colocando ali alguns emotes, algumas caretinhas, tentando cravar essa luta contra o Leon Edwards O Durinho que não tem luta marcada, já tem um tempinho que ele venceu o Stephen Thompson E na minha opinião seria sim um ótimo adversário para substituir o Masvidal Não sei se o Leon Edwards vai topar essa luta agora E o segundo lutador que também ergueu a mãozinha para querer lutar Este todo mundo já sabe quem é, Hansa Chimaev, o Lobo Ele acabou fazendo essa publicação que está na tela, onde ele acabou escrevendo ali o seguinte Vamos mano, vamos fazer isso E marcou o Leon Edwards, pôs uma foto ali na publicação Na minha opinião eu acho que o Chimaev tem grandes chances de pegar essa luta O Chimaev é um cara que ele gosta de pegar lutas ali em cima da hora Não costuma fazer camp para 100% dos seus oponentes E ele ficou quase um ano parado devido ao Covid Então teve que se recuperar, voltou com fome de luta Atropelou o Ligigliang, não chegou nem a suar muito naquela luta Então eu acho que ele está pronto sim para enfrentar o Leon Edwards Tudo bem que ele não vai ter feito um camp completo aí para essa luta Mas o Chimaev é um daqueles poucos casos de lutador que ele gosta de salvar lutas que estão perdidas Ele gosta de entrar no evento em cima da hora E eu acho que ele tem ferramentas técnicas sim para lutar contra o Leon Edwards Então eu torço muito para que se o Chimaev não pegar essa luta Ela caia no colo ali do Durinho Que um dos dois acabe pegando aqui essa luta Porque o Leon Edwards hoje, ele vencendo qualquer luta que seja Ele disputa o cinturão na sequência Então quem enfrentar o Leon Edwards Pode ser catapultado aí a uma disputa de cinturão no curto prazo Então é uma luta muito, muito importante Se fosse aqui para mim apostar Eu apostaria que o Chimaev vai acabar assumindo essa luta Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham Segunda notícia do vídeo, vamos falar um pouco sobre o José Aldo O Aldo, ele acabou participando do podcast Trocação Franca Onde ele acabou dando uma cutucada aí no Paulo Borrachinha O Borrachinha que lutou recentemente contra o Marvin Vettori Mas não conseguiu bater o peso para a luta E o Aldo acabou falando um pouco dessa situação Olha só o que o Aldo comentou Abre aspas Se você não bate o peso, é uma falta de respeito com o seu adversário Com o evento e com os fãs Se eu fosse o promotor, eu ficaria puto Não tem como amanhã você vir pedir um aumento Sendo que você não consegue nem cumprir o seu contrato Bem, tá aí então a declaração do José Aldo E assim, isso que o Aldo falou aqui do peso do Borrachinha Realmente ele tem razão, cara O Borrachinha recentemente tretou com o FC Acabou reclamando do salário Queria ganhar mais, queria renegociar o seu contrato Não conseguiu chegar no seu objetivo Sem o aumento salarial que ele tanto queria Fez a luta agora contra o Marvin Vettori E foi um festival de problemas ali na semana da luta O Borrachinha chegou muito pesado A luta foi para peso casado até 88 quilos O Borrachinha não conseguiria bater esse peso casado A luta mudou para 93 quilos Aí o Borrachinha até fez um videozinho lá Falando sobre o corte de peso A luta em si foi uma grande luta Foi uma luta, uma das melhores aí do ano com certeza E o José Aldo, vendo tudo que rolou aqui com o Borrachinha Acabou deixando a sua opinião E eu concordo realmente aqui com o Aldo Eu acho que o Borrachinha, primeiro de tudo Tem que ser mais profissional na questão aqui do peso Ele passou demais de todos os limites aqui nessa luta Na questão do peso Porém, foi a única vez na carreira do Borrachinha Ele já bateu 84 quilos em outras lutas Inclusive em lutas pelo cinturão Então eu espero que este seja um caso isolado Porque no meio pesado, realmente eu acho que a situação para ele Vai complicar bastante Tem lutadores ali com muita envergadura Com muito poder de nocaute Eu acho que o Borrachinha tem condição De bater de frente com qualquer lutador dessa categoria Porém, eu acho que a questão da envergadura aqui vai fazer muita diferença Então, gostaria realmente que o Borrachinha voltasse para o peso médio Que o Dana White deixasse ele continuar nessa categoria E que, como o Aldo falou aqui Ele precisa ser profissional Se ele assinar um contrato para lutar na categoria dos médios Fazer de tudo para bater esse peso Chegar no dia da luta e dar um show A crítica do José Aldo, na minha opinião, é válida sim nesse caso Mas enfim, comentem aqui embaixo as notícias do vídeo de hoje Deixem o like para ajudar o canal Se inscreve, eu volto logo mais com outro vídeo Um grande abraço, até a próxima Tchau, tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho